VENK, 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 VENK DJ dog sua puta LK Marconax DJ dog sua puta LK, Michael Nex, Cato Cascadela Cato, Cato, Cascadela Cato, Cato, Cascadela Não sei se eu tô vendo viragem, se eu tô vendo bocetão Tô vendo várias, tem bula pra caralho no barão É viragem ou não é? É viragem ou não é? Tá vendo aquela puta raba ali de pé? É viragem ou não é? É viragem ou não é? Tá vendo aquela puta raba ali de pé? É viragem ou não é? É viragem ou não é? Tá vendo aquela puta raba ali de pé? Não solta flauta essa danada, balança a bunda e joga na clara Eric Marconex, vira o Sheik da Arábia Se der certo não vira Sheik, joga golfe no deserto Dubai, do baile pro deserto Dubai, caixeira é caixinha de sede Sobe da lâmpada mágica que eu faço o seu desejo Só me chama de Aladim que eu te quebro no meio Sobe da lâmpada mágica que eu faço o seu desejo Só me chama de Aladim que eu te quebro no meio Sobe da lâmpada mágica que eu faço o seu desejo Só me chama de Aladim que eu te quebro no meio Deu tipo Sheik em Dubai, mas de um jeito diferente Comendo as puta pra caralho em cada canto de São Paulo Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste Piranha vem se envolver, mas se envolve sabendo Que eu só quero é Sheik o me, Sheik o me, Sheik o me, Sheik o me Toca, 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 toca Scatel